Não, não está mudado. Talvez seja melhor, Lene, você sair e entrar de novo. É. Não, não está mudado. Talvez seja melhor, Lene, você sair e entrar de novo. Nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube? Estamos sendo transmitidos, doutor. Então, quando for assim, por favor, se avisa. Por quê? Nós estamos sendo transmitidos pelo YouTube? Pode. Então, quando for assim, por favor, se avisa. Você está aqui no YouTube? Porque senão abaixa, porque estou ouvindo, está retornando o som. Mas nós estamos com um pequeno probleminha técnico. Com o Lênio, o Lênio Streck. Não estava ouvindo, nem nós estávamos ouvindo ele. Enfim, ele vai ver o que aconteceu, mas ele volta. E Geraldo Prado vai entrar um pouquinho atrasado, porque ele está dando aula na Emerge. Mas nós estamos com a estrela da nossa tarde, Fernando Fernandes. Aliás, Fernando, mais uma vez, eu faço questão. Mais uma vez, obrigada, obrigada por ter recebido. Eu cobrei dele e já recebi. Biblioteca Arão Reis também já recebeu um exemplar. Muito obrigada, Fernando. E eu vou começar, então, com as minhas, sempre os meus registros e minhas homenagens. Meu registro é que, sexta-feira, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E eu faço esse registro homenageando Luiz Gama. Nós temos uma medalha em que nós homenageamos também a Luiz Gama, que era uma voz pela liberdade. E falar em consciência negra é falar em liberdade, é falar em liberdades democráticas. É falar em inclusão social. Enfim, nós estamos lançando, de hoje até sexta-feira, nós vamos dar toda a publicidade e fazer toda uma campanha para que todos possam efetivamente falar e se manifestar no Dia da Consciência Negra. Todos nós, todos os cidadãos e cidadãs. Nós fizemos o lançamento, hoje nós estamos aqui para lançar um livro que já está sendo, assim, o maior sucesso. O maior sucesso, que é um livro de autoria de Fernando Fernandes. Eu vou deixar para a Márcia apresentar o currículo. E, simplesmente, o livro aborda a geopolítica da intervenção, a verdadeira história da Lava Jato. Eu já tive a oportunidade de fazer o lançamento deste livro também na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional do Rio de Janeiro. Até por iniciativa do Centro de Documentação e Pesquisas da Ordem, que é liderada, que é coordenada por Aderson Bussinger, que é um confrade nosso. O Aderson, inclusive, está fazendo um trabalho muito significativo, um trabalho muito relevante na Ordem, no seu departamento, no Centro de Documentação e Pesquisa da Ordem. O Fernando, nesse livro, e aí eu vou chamar de Fernando a nossa amizade, antiga, não vou dizer quantos anos, mas o Fernando reuniu uma série de documentos para falar de uma história de interesses ocultos. Eu tive a oportunidade de dizer isso no seu lançamento na Ordem. E por que ocultos? É entre Estados Unidos, um acordo que hoje a gente entende que é um acordo Petrobras e Estados Unidos para simplesmente justificar a Lava Jato como uma via, e muitos ainda continuam acreditando nisso, de ser a única via a combater a corrupção. E Fernando fala com a autoridade de quem viveu essa história, até porque ele viveu como advogado. A prática, alguém já dizia isso, a prática como critério da verdade. E é exatamente isso. Então, eu parabenizei, já fiz todos os meus parabéns a Fernando. Eu acho que isso aí revela uma história de cobiça dos poços de pré-sal, de um acordo que acabou sendo levado, inclusive, num cipóso de violação de soberania, que foi esse acordo exatamente Lava Jato, Estados Unidos e Petrobras. Foi entregue a políticos e jornalistas. A Intercept Brasil, inclusive, cumpriu um relevante papel no sentido de colocar uma série de matérias, uma série de reportagens que foram intituladas, na época, como Vaza Jato, e que revelaram algumas arbitrariedades ou ilegalidades cometidas pelos membros da Força-Tarefa. Então, assim, vou ter comandadas. Meu Deus do céu, eu tenho que ter cuidado, porque eu estou falando para criminalistas. Então, mas, enfim, onde tem um envolvimento, e aí melhor falará Fernando Fernandes e os demais, do então juiz Sérgio Moro. Pois bem, eu acho que a maior importância desse livro e de outros livros, como aquele que nós lançamos recentemente, do Jorge Folena, é exatamente a gente recuperar a história, a história e a verdade. Recuperar a história e a verdade é falar de reparações e de responsabilizações, é buscar responsabilidades. E, para falar melhor sobre o tema, além da apresentação que será feita por Fernando Fernandes, nós trouxemos Lênis Treck, que dispensa apresentações, mas eu vou deixar Márcia Diniz, que vai ser a nossa mediadora, para falar um pouco do currículo do Lênis, a gente vai passar. Enfim, se for falar do currículo do Lênis, vamos falar de Geraldo Prado, nós vamos passar, enfim, o evento todo, lendo o currículo dos dois e mais do Fernando. Então, eu vou deixar essa coordenação dos currículos com Márcia Diniz, que é a nossa mediadora. E, além disso, nós estamos também contando com a presença do nosso segundo vice-presidente, doutor Sidney Sanches, que já se ofereceu gentilmente para me substituir alguns segundos enquanto eu corro para falar na Comissão de Direito de Trabalho e retorno para esse evento, porque o evento é imperdível. Nós continuamos lançando livros virtualmente, já que nós não podemos fazer presencialmente na nossa biblioteca, Arão Reis. É só, inclusive, falar e entrar em contato com Márcia Diniz, que é a nossa diretora de biblioteca, inclusive, além de mediadora e moderadora desse bate-papo que nós vamos fazer com relação ao tema abordado no livro, Márcia está à frente da biblioteca Arão Reis. Então, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso ambiente virtual. É mais um bate-papo com o IAB e nós continuamos bombando na internet. E peço a todos que acompanham e agradeço muito a participação de todos vocês. E, Fernando, mais uma vez, eu não preciso nem desejar sucesso com o lançamento do livro, porque o livro já é um sucesso. Então, Márcia, é contigo. Agora eu comando. Estou passando, então, a palavra para você. Ok. Bom, boa tarde a todos e a toda. Eu quero que a Rita, nossa mulher representando aqui a presidência do IAB, com muito orgulho. A gente tem uma mulher na presidência do IAB e uma mulher competente, uma mulher corajosa. e absolutamente engajada nas questões sociais que nos afetam tanto nos dias atuais. Então, assim, eu tenho muito orgulho de pertencer ao IAB e de ter você, de Rita, como nossa diretora. E também nesse momento, Fernando, já te falei antes, mas vou repetir agora, eu fiquei muito bem impressionada. Eu gostei demais do teu livro. Estou superfeliz de você estar lançando esse livro aqui com a gente, porque, quando você me mandou, até expliquei, eu deixei três dias pegando o ar, só tive dois dias, então fiz uma leitura muito ampassã. Mas o que eu li, eu gostei muito. O que eu gostei muito? Tanto eu como o Fernando, Fernando muito mais, atuamos na Lava Jato, o Lênio também teve participações como parecerista, Geraldo, e a gente, desde o começo, a gente sabia que não podia ser uma coisa somente de um juiz de Curitiba. A gente sabia que existia uma influência internacional, que existia o interesse americano desde antes da Lava Jato, como o Fernando coloca muito bem no livro, ele conta a história do interesse americano aqui no Brasil, na América Latina, desde muito antes, fala das operações anteriores, mas, durante a Lava Jato, isso ficou muito evidente, pelas proporções que a Lava Jato tomou, pelo apoio que ela teve, não só popular, mas apoio do próprio Supremo, em ocasiões inesperadas. Eu, pelo menos, acho que nenhum de nós esperávamos que o Supremo avaliasse tanto as condutas do Moro e corroborasse tudo o que foi feito na Lava Jato. O STJ a gente, enfim, também não tinha tanta esperança, mas a gente tinha esperança no Supremo. E as coisas não aconteciam, e a operação foi crescendo, e as violações foram crescendo. Eu achei muito interessante, Fernando, que você começa citando o Sobral Pinto. e você fala do Sobral Pinto também na petição que você fez para o Paulo Roberto, em razão das condições que ele estava encarcerado, aquela petição famosa do Sobral Pinto. E eu me lembrei muito do Sobral Pinto lendo o seu livro pela tua coragem, Fernando, porque você falou tudo o que a gente achava, documentou, estudou o assunto, e nos trouxe um livro, uma colaboração, não só para o direito, aliás, uma colaboração histórica, uma colaboração para a política, para a história. Como doutor em ciência política não poderia ser diferente, mas o que o livro tem de muito atraente é que é um livro para todo mundo, não é um livro para juristas. É um livro que fala perfeitamente bem, evidentemente, das questões de direito, mas é um livro, Fernando, que é multidisciplinar e ele vai, entrou para a história já. Primeiro porque foi o primeiro livro que teve a coragem de fazer as revelações que você fez. Então, isso já é uma coisa assim, excepcional. Segundo, Fernando, porque o livro é bem escrito, é bem documentado, é um livro realmente que vai entrar para a história, é um livro que vai servir de subsídios para muito do que ainda vai se falar e ainda vai se revelar, do que se transformou a Lava Jato no país, o que se transformou o bolsonarismo, enfim, tudo o que está por trás desse movimento imenso que hoje em dia nós temos, infelizmente, no Brasil, um poder absolutamente focado, montado nesses artifícios que você tão bem colocou no seu livro. Para falar, eu coloquei como ordem de fala uma coisa mais ou menos aleatória, mas deixando o Fernando, que é o autor, para falar por último. Então, eu queria que o Geraldo começasse a falar do livro, fazer os seus comentários, e o Geraldo, como todos aqui, dispensam apresentações. O Geraldo, hoje, só gosta de ser apresentado como advogado e sempre foi, na verdade, um grande advogado, sempre advogou a justiça, a liberdade, os direitos fundamentais, passou pelo Ministério Público, passou pela magistratura, brilhantemente, diga-se de passagem, mas, depois que deixou a magistratura, fez seus pareceres, maravilhosos pareceres, inclusive, alguns também, nos processos da Lava Jato, e hoje ele se apresenta como advogado, que é o que ele sempre foi, e hoje assumiu essa condição maravilhosa de ser um colega nosso. Geraldo, eu vou te dar a palavra, sem mais demoras, porque eu sei que você tem muito a acrescentar. Por favor, Geraldo. Super obrigado, meu cordial boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Peço desculpas pelo meu atraso na chegada, estava num evento na Escola da Magistratura, e eu agradeço muito, Márcio, as palavras, lembrando, Carnelucci, advogados, advogados, a voz de quem pede ajuda, porque é uma honra para mim, enorme, enorme, ser advogado. É uma honra enorme, imensa honra. Eu começo cumprimentando a nossa queridíssima presidente do IAB, já era fã dela desde a faculdade, embora mais nova do que eu. Eu era calor dela lá na UERJ, o fato é esse, a verdade histórica tem que ser restabelecida, e Rita foi uma militante daquele grupo de grandes militantes na época do enfrentamento pelo fim do decreto 477 e pelo restabelecimento das liberdades também de organização e associação estudantil em geral e nas universidades públicas principalmente ali. Comecei a admirar a Rita e daí em diante o fato da Gisele ser juíza do trabalho, da Rita atuar lá, nos aproximou bastante. Fico muito feliz de ser presidido por você, Rita, no IAB. Márcia dispensa qualquer tipo de referência, porque já falei tanto de Márcia, falei no nosso último encontro, lembra, Rita? Em homenagem à Márcia Diniz ali, foi minha advogada no momento em que o Tribunal de Justiça resolveu que me puniria pelo teor de uma decisão. Lenin Streck é meu mestre, é o constitucionalista brasileiro de referência no mundo, é um militante absolutamente corajoso, não apenas pela democracia, mas também pela república e por um mundo mais harmônico, por um mundo de pessoas que buscam entendimento e não a separação, não a construção de barreiras e a manutenção de formas de subordinação. E, queridíssimo Fernando Fernandes, meu irmão mais novo, Fernando Fernandes, eu vou contar aqui em segredo para vocês que o Fernando, agora eu já o liberei disso, mas durante muito tempo o Fernando esteve proibido de falar comigo nos finais de semana, porque ele é muito agitado, ele é muito agitado, ele nos agita de uma tal maneira que ele deixava o final de semana perdido ali, então eu proibido. de sexta-feira às 18 horas até segunda-feira às 8 da manhã, você está proibido de falar comigo, mas isso apenas para manifestar o grande carinho e admiração que tem com o Fernando, falarei também de uma outra passagem logo no início, mas quero cumprimentar também o queridíssimo Sidney que está aí, Sidney recebeu meus cumprimentos. Então vou voltar ao Fernando e vou iniciar a fala, o Fernando é, como Veida e Celso mencionam no prefácio, o Fernando é um cientista político, é um advogado, é um jurista, uma pessoa que produz conhecimento na área do direito e é um cientista político. Tive o privilégio de acompanhar a trajetória dele no doutorado também com Gislene Gisalho, dois pensadores que admiro profundamente e num determinado momento, ainda no meio desse embrólio Lava Jato, exatamente na sequência da emissão da primeira sentença condenatória proferida pelo então juiz Sérgio Moro contra o presidente Lula, a iniciativa de muitas e muitas companheiras e companheiras, Carol Pronha, Juarez Tavares e outros, de publicar um livro que pudesse passar a limpo aquela sentença, o que ela tinha ali de tendenciosa, o que ela tinha de equivocada do ponto de vista jurídico, o que ela representava politicamente, eu fiquei com a honra de fazer o prefácio ali daquele livro e coincidiu com um episódio histórico para todos nós, também muito importante, que é o resultado, não digo da primeira grande pesquisa desenvolvida pelo Fernando Fernandes, mas daquela que foi a mais impactante, que se caracterizou pela investigação, pelo acesso do doutorando, do investigador Fernando Fernandes, às gravações dos julgamentos no Superior Tribunal Militar, gravações que ficaram mantidas sob reserva, sob sigilo absoluto durante muito tempo, Fernando, ele vai trabalhar o seu projeto de pesquisa em cima desses processos, quem conhece a vida do Fernando, quem conhece a vida do pai do Fernando, sabe o quanto ele militou contra a ditadura militar, empresarial militar, e sofreu, pai do Fernando, aquilo que ficou designado como o exílio interno, foi obrigado a se limitar em termos de movimentação a uma pequena área no centro-oeste do país, obrigado pelos militares a se manter naquela área, e Fernando, tempos depois, esse advogado e estudioso do direito vai fazer as pesquisas nos arquivos do Supremo Tribunal Militar. E aí acontece algo, os acidentes que beneficiam os investigadores, isso é real. Por algum vacilo de cuidado, Fernando tem, então, acesso às gravações, ainda em fita cassete, dos julgamentos, dos julgamentos, gravações que, a rigor, não poderiam ter sido entregues a ele. Fernando, com este acesso às gravações, ele avança muito no seu trabalho de investigação, mas, há um percalço, as autoridades militares descobrem que ele teve esse acesso, proíbem o Fernando de fazer a divulgação, e aí o Fernando, o advogado, vai em socorro do Fernando, pesquisador, e vai ajuizando medidas até chegar ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aquelas gravações de interesse histórico indiscutível, incontroverso, elas se tornassem públicas. Pois bem, naquela exata semana da emissão da sentença, da primeira sentença condenatória de Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula, o Fernando obtém a definitiva vitória do Supremo Tribunal Federal. E essas fitas são, então, tornadas públicas e uma delas traz um julgamento em que um general diz aos demais julgadores, olha aqui, não me interessa se ele é inocente ou culpado, isso não nos interessa, o que interessa é que ele não sairá daqui absolvido, ele só sai daqui condenado, com a lei ou contra a lei. essa passagem do general, não exatamente nesses termos, mas com esse sentido, eu reproduzo, então, no prefácio, no prefácio ao livro Comentário de uma Sentença Anunciada, prestando também ali uma homenagem ao Fernando, que advogou, como ele revela no Geopolítica da Intervenção, advogou naquele processo, advogou na defesa do presidente do Instituto Lula, prestando homenagem ao Fernando, mas também revelando algo que é muito importante, o contexto, muitas vezes, a conjuntura, mais do que o contexto, a conjuntura, muitas vezes, nos sufoca, a conjuntura parece que tem a capacidade de nos calar, mas não há algo que consiga calar a verdade histórica por todo o tempo, não há algo que tenha o poder absoluto de suprimir as vozes dissonantes. Isso já se sabia há séculos, mas isso foi objeto de vários estudos pelos estudiosos das políticas da memória, na sequência do fim da ditadura franco na Espanha, há trabalhos belíssimos que exploram isso, que exploram um silenciamento de quatro décadas e que explode com a revelação de cemitérios clandestinos, de crimes praticados pelos... Alô? Eu congelei, gente? Não, não, desculpa. Estou te ouvindo bem. Perdão, perdão. Teve um momento de congelamento na minha tela aqui, desculpa. Crimes praticados não apenas pelos militares, pelas forças parapoliciais espanholas e por civis aliados ao grupo que empoderava o Francisco Franco. A memória, a memória dissidente, a memória não oficial, a memória não memorialista, a memória não das grandes obras arquitetônicas, etc., mas a memória que é experimentada pela comunidade, essa memória divergente, essa memória dissidente, essa memória oprimida e, em algum momento, ela vem à tona. Nem sempre há tempo de reparar o dano causado pela opressão. Nem sempre há tempo de reparar o dano causado pela opressão. mas ela vem. Com o primeiro trabalho de Fernando, muitas daquelas personagens já haviam morrido. Praticamente, nenhuma delas, nenhuma delas foi responsabilizada, à luz do direito internacional, pelas atrocidades praticadas no Brasil entre 1964 e 1985, muitas das quais nós, como estudantes, Rita, eu e outros tantos, presenciamos. Presenciamos a ordem dos advogados do Brasil, sofrem um atentado brutal e nas bancas de jornal no Rio de Janeiro, bancas de jornal no Rio de Janeiro, etc., etc. Eu creio que o geopolítica da intervenção vai surgir num contexto um pouco diferente porque ele é, ao mesmo tempo, uma memória, como disse Márcia Diniz, uma memória de um episódio dramático e trágico para toda a sociedade brasileira, mas não necessariamente interpretado assim. por grande parte dessa sociedade, ainda há muitos apoiadores de práticas de sistemática violação de direitos e garantias sob a rubrica de combate à corrupção via Lava Jato, isso que se tornou um título difícil que acaba encorpado, ganha uma dimensão quase singular, como se a Lava Jato existisse, como se existisse algo que nós pudéssemos encontrar em algum lugar e designar pela expressão Lava Jato. Isso é um mérito também do ex-juiz Sérgio Moro e de alguns daqueles procuradores da República. Eles conseguiram criar com a aparência de algo real algo que não existe, algo que no mundo real efetivamente não existe, mas, embora não tenha a realidade corpórea, tenha a capacidade imensa de produzir danos, de provocar situações, de causar vítimas, de comprometer até mesmo um futuro de médio prazo, esperamos que não de longo prazo, da sociedade brasileira. Então, há esse aspecto memorialístico muito mais atual e com uma possibilidade, a partir da leitura de todo o livro do Fernando, de municiar os mais variados atores, como disse Márcia Diniz, não apenas advogados, não apenas juristas, mas economistas também, mas sociólogos também, cientistas políticos, militantes dos sindicatos, militantes de organizações empresariais, porque muitas organizações empresariais foram praticamente dissolvidas. o nosso, digamos, a nossa estrutura de exploração de óleo e gás foi sucateada, a construção civil foi arrasada, não há aí um interesse estritamente do que seria a base da sociedade no conhecimento, esclarecimento e responsabilização das pessoas que nos trouxeram onde nós estamos. Há um interesse geral da sociedade, há um interesse geral. Então, esse sentido memorialista está presente. Mas eu queria, porque muitas vezes quando se faz uma crítica a práticas intervencionistas, a resposta do outro lado é você está do lado da corrupção. Eu queria, nesse momento, nos próximos cinco, sete minutos, para concluir a minha fala, contextualizar a obra do Fernando, fazer uma referência que a Márcia falou do Supremo Tribunal Federal, fazer uma referência ao capítulo 14 de toda a obra, o capítulo que talvez mais toque sobre a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal no Estado a que chegamos, mas dizer o seguinte, do ponto de vista da criminologia contemporânea, existem dois ângulos pelos quais nós podemos observar e atuar sobre o fenômeno da corrupção. existe uma abordagem democrática sobre a corrupção que considera a corrupção dos grandes conglomerados, das grandes corporações, na sua relação com o poder político, de tal modo que essa situação de circulação de ativos de origem ilícita entre os dois lados, entre as grandes corporações e o poder político, compromete a democracia afetando a capacidade da maioria da população se ver representada nos órgãos institucionais de representação. Muitos de nós estranhamos por que o Congresso Nacional não reflete, em sendo, em tese, representativo, não reflete de forma simétrica a divisão social, a divisão de grupos e classes que nós identificamos na sociedade. muito disso tem a ver com a captura do universo político pela corrupção. Então, há textos excepcionais de Ferraioli, de Zaffaroni, do Rivera Beiras, de vários autores brasileiros que olham a questão da corrupção por este ângulo de comprometimento das democracias. Mas, se há isso e é importante para discernir, para estabelecer uma diferença entre a Lava Jato e esse olhar sobre a corrupção, se há esse olhar, esse olhar ele tem, ele parte de duas premissas. A primeira delas, a democracia é ascensional. A democracia parte da base da sociedade para o topo. Portanto, a democracia ela se constrói não a partir do interesse das elites, mas a partir do interesse da maior parte da população vulnerável. E o segundo lugar, e a segunda premissa que nossos queridos investigadores, pesquisadores lá de Sevilha trabalham tanto, desde o Guerreira Flores, passando pelo Davi Sanches Rubio, é que a gente não pode permitir um uso distorcido da noção de direitos humanos. Isto é, empregar a noção de direitos humanos para eliminar garantias, para suprimir garantias, para violar sistematicamente de direitos. Então, a visão que se tem do fenômeno da corrupção neste contexto e por esse ângulo, ela é compatível com o reforço das garantias, ela é compatível com o fortalecimento dos direitos, não apenas no âmbito estritamente dos direitos do processo penal, do direito penal, mas também nos direitos sociais. Então, é uma falácia afirmar que a sociedade democrática não tem pessoas que se incomodam com a corrupção ou que pensam. Há um trabalho excepcional com textos do Morrison, do Zaffaroni, do Ferraioli, do Rivera Beiras, como eu falei, que tem o seguinte título, Crimes de Estado e Crimes de Mercado, e que perspectiva a corrupção pelo ângulo democrático. Mas há um segundo ângulo, e é esse segundo ângulo que aparece privilegiado pelas ações que, ao final, são reunidas sob símbolo de Lava Jato, que é o do Laufer, que é o do movimento do capitalismo internacional extraordinariamente mais organizado e potencializado, selvagem e violento, que atua contra as economias nacionais das sociedades emergentes, que atua e atua usando por cima do pano, por baixo do pano, fazendo valer tudo o que lhe interessa fazer valer para o desmonte de estruturas econômicas que possam representar algum tipo de risco para o domínio monopolístico em determinadas áreas. A questão, quando a gente pensa a instrumentalização da lavagem, de que maneira que os Estados Unidos atuam no Afeganistão? De que maneira os Estados Unidos atuam no Iraque? Sem lavagem, é impossível que as instituições norte-americanas tenham atuado lá. Mas a lavagem que interessa eles combater é aquela que desmonta empresas nacionais de países emergentes para favorecer os interesses econômicos de outros países. Então, nesse cenário, por este ângulo, as ferramentas de atuação e os mecanismos de cooptação de pessoas e instituições operam de maneira diferente àquela outra em que se enxerga também a corrupção como uma questão séria, como um fenômeno a ser tratado, a não ser esquecido. Mas, pelo lado de cá, eu tenho uma orientação e essa orientação hoje, Fernando nos mostra hoje pelos resultados, é muito fácil ver quando empresas como a Odebrecht se viram obrigadas a ceder empresas do grupo Odebrecht que faziam ciência de ponta de alta tecnologia para os norte-americanos, para outros países, no contexto de uma asfixia econômica provocada por um mecanismo de arresto-sequestro, de verdadeiro confisco alargado, injustificável, sem base legal, sem absolutamente critérios que os justificassem a esses confiscos, nós vemos aqui que tem um movimento de desequilíbrio, um movimento de intervenção. E eu cito aqui para terminar o capítulo 14, por quê? Porque o Fernando vai explorar nesse capítulo e colocando frente a frente decisões de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, particularmente do relator quase que natural da Lava Jato e do ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Zé desfaquim e ministro Gilmar Mendes, o que seria de se esperar? Eu, pelo menos, tinha essa expectativa, Márcia Diniz menciona isso muito claramente na nossa apresentação, o que seria de se esperar? Olha aqui, isso aqui é um freio do Supremo Tribunal Federal, ele não vai endossar, não vai endossar essas violências sistemáticas contra o direito, não importe o quanto de respaldo midiático haja. Há uma passagem aqui importante, citada no capítulo 14, em que o Fernando Fernandes ele reproduz um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes que faz referência ao é até citar o texto clássico do Sérgio Moro Lênio porque chamar aquele texto de clássico é de certa maneira ofender os clássicos, aquele texto famoso do Sérgio Moro em que ele anuncia o que ele pretendia fazer com seus guerrigueiros, juízes guerrigueiros, juízes de guerrilha, juízes de enfrentamento, e Gilmar Mendes vai estar lá só para, não vai dar tempo, só para citar a página para não perder, mas a partir da 237 está lá na página 273 ali, se não me engano, o voto, o trecho do voto do ministro Gilmar, e o que eu quero dizer para encerrar, a sociedade ela pode e deve se defender sozinha, mas nós chegamos a um nível de complexidade da vida em que as instituições elas não podem numa democracia como a nossa se calar, se submeter ou recusar o papel de serem as defensoras da democracia, sem as instituições reagindo, sem as instituições colocando o limite ao arbítrio, é muito difícil para qualquer sociedade hoje enfrentar um processo que é um processo que também é um processo de convencimento, é a coisa mais louca que tem, quanto pior fica pior, mas as pessoas vão lá como se fosse quanto pior melhor e vão seguindo, então o Supremo Tribunal Federal deveria cumprir esse papel. Lá na página página perdoe aqui o finalzinho, 282, Fernanda então conclui e é com isso que eu concluo que a resistência do Supremo Tribunal Federal só pode ser vencida pela luta dos advogados, pela luta dos advogados. Os advogados foram um alvo também bastante significativo, talvez não prioritário, mas bastante significativo das violências sistemáticas praticadas contra a Constituição, contra os tratados internacionais, mas os advogados, como eu sempre disse, Fernando muito, assim, generosamente me cita ali no livro, eu sempre disse, os advogados só estão acostumados, são sempre atacados mesmo, a ditadura ataca seus advogados, não tem novidade dessa história, quem assume a advocacia sabe que terá que fazer esses enfrentamentos contra o poder, contra o poder, contra a força, contra o arbítrio, mas os advogados têm que estar firmes e fortes no Supremo Tribunal Federal para tentar recobrar a partir do Supremo Tribunal Federal algum tipo de racionalidade que nos ofereça um horizonte menos turvado, menos complicado que o que nós temos hoje. O geopolítica da intervenção é um relato, é um retrato documentado e muito bem fundamentado dessa intervenção, desse UAU-FER, mas é também um indicador que nós podemos seguir para superar essa situação. Eu renovo o que eu já tinha dito pessoalmente ao Fernando, renovo aí as felicitações pelo belíssimo trabalho, o Fernando aproveitou bem ali para ti, para a nossa alegria, para a nossa felicidade e devolvo a palavra à queridíssima Márcia Diniz. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada a você, Geraldo, pela aula fantástica, como sempre. Realmente, as instituições têm que mudar, não adianta a gente tentar uma mudança que não seja pela via das instituições e isso eu acho que um início de batalha, nosso dia a dia, batendo nessa tecla e fazendo com que essa pedra fique, amoleça um pouco, e o Fernando, o livro do nosso querido Fernando Fernandes, faz também esse papel de uma forma muito importante porque denuncia, abre uma nova perspectiva sobre uma visão completamente viciada e antiga da Lava Jato que foi inserida na vontade popular, nas vozes das ruas e essas vozes das ruas hoje prevalecendo, inclusive no Supremo. Então, esse tipo de denúncia esse livro com a coragem e com os fundamentos que você trouxe, Fernando, é que eu acho que é um início de batalha e que todos nós temos que louvar esse tipo de iniciativa e continuar nessa luta e nessa nossa persistência, perseverança de continuar indo ao Supremo, de continuar pedindo, de continuar indignado com decisões que contrariem direitos fundamentais. Isso é o nosso papel. Foi o papel do Sobral Pinto, como você muito bem citou, e é o papel de todos nós advogados e a gente tem que continuar firme e perseverante com esse papel. Então, Fernando, mais uma vez, eu quero te parabenizar. Eu nem falei de você ainda, porque ainda não vou te passar a palavra, mas comecei a ser uma amizade maior com o Fernando também na OAB, quando começamos juntos no Conselho de 2006, não é, Fernando? E, Fernando, daqui a pouco falo de você, porque agora tenho que falar do nosso Lênio Streck. Não, não fala nada, só diga que sou advogado. O Lênio é um excelente advogado, é um filósofo do direito, é uma referência para todos nós do direito, é generoso, está sempre nos oferecendo palestras maravilhosas, artigos sensacionais no Conjur, é articulista do Conjur. O Lênio é uma das cabeças pensantes do direito, que eu acho que talvez mais tenham influenciado a minha geração de advogados. Não que ele seja muito mais velho do que eu, não é? Mas, assim, realmente a influência, o pensar mais aberto, mais sociológico, mais filosófico do Lênio acendeu luzes na advocacia criminal, luzes importantes. Então, embora ele seja professor de uma faculdade que tem um nome lindo, é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ele é professor da pós-graduação dessa universidade, o conhecimento dele não tem limites. A gente está toda hora ouvindo o Lênio, toda hora aprendendo com as milhares de artigos e vários livros e todo o conhecimento, as palestras do Lênio. Então, eu não vou falar sobre o Lênio, porque o Lênio é um ídolo, é uma referência, e eu perderia todo o nosso tempo da webinar se eu fosse realmente falar do currículo do Lênio e do quanto ele é importante para todos nós, advogados, juristas, e para todos que pensam hoje o Brasil com uma perspectiva democrática. E a nossa luta de hoje é essa, e o Lênio é um grande representante dessa luta. Lênio, eu te passo a palavra para as suas considerações iniciais. Depois a gente volta aos debates, porque eu quero saber mais do Geraldo também, da fala do Geraldo. Mas, nesse momento, eu passo a palavra para o Lênio. Obrigado, Miriam. Eu não falarei muito, não, porque as webinars não podem ser muito longas. Já é difícil fazer as pessoas presencialmente ficarem. Então, eu serei bastante breve para ouvir o Fernando, até porque depois eu tenho um compromisso também. E eu achei que era para falar como num lançamento, dar alguns toques só para o Fernando, esse querido amigo. E, por isso, serei bastante breve para saudar o Geraldo também. o Fernando fez uma obra esta, não estou falando das outras, sobre este acontecimento traumático brasileiro, que é a Lava Jato. E o Fernando faz, então, história do direito também. isso é muito importante, porque escrever história e o Fernando relata, o Fernando critica, quando a gente interpreta, a gente já cria, ele reconstrói, ele faz autenticamente aquilo que se chama o método hermenêutico. Fernando Fernandes, ele revolve o chão linguístico, escava o chão linguístico, reconstrói a história institucional desse fenômeno Lava Jato e suas raízes internacionais, imperialistas, reconstruída essa história institucional, o fenômeno se desnuda. Aparece a tragédia, a tragédia da Lava Jato. O Fernando é como os gregos antigos que, para contar as coisas, faziam uma peça. Ao invés de contar diretamente para fazer uma crítica aos reis, ou, depois, Shakespeare usava isso, ele constrói uma certa fabulação do bom sentido daquilo que acontece de certo modo. E ele também participou e que nós fizemos no livro das suspeições, na questão do próprio que o Geraldo bem lembrou, da crônica de uma sentença anunciada, que tem relação direta com tudo isso, porque tudo é Lava Jato, o Brasil é antes Lava Jato e depois da Lava Jato, que, iremos ou não, eu escrevi logo no início o direito brasileiro é antes da Lava Jato e depois da Lava Jato. E os personagens estão aí. Veja que Sérgio Moro arrasa o Brasil com a Lava Jato, quer dizer, pobre dos advogados brasileiros. E agora ele é colega e está exatamente trabalhando naquilo que ele julgava e tinha um discurso no fundo, o Sérgio Moro faz um certo venire contra factum proprium. Cada vez que eu me lembro de Sérgio Moro e agora ele advogado, eu me lembro daquele de 1895 de um famoso caso julgado em Nova York em que o Elmer era um neto e ele estava no testamento do avô e o avô começou a se enrabixar com uma jovenzinha e o Elmer sacou aquilo e disse este velhote vai me tirar fora do testamento. Antes que o velho fizesse a retirada do Elmer do testamento, Elmer mata o avô e depois entra com a ação para pedir a herança. Ainda bem que o tribunal negou porque a tese foi ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Essa tese Ronald Dworkin capturou e transformou isto na grande teoria de que o direito é um sistema de regras e princípios. Fossem só as regras, Elmer herdaria. Os princípios que são padrões instituídos na comum unidade fizeram com que por maioria porque não havia nada que vedasse no direito de dão que Elmer herdasse. Mas Elmer não herdou. Elmer não herdou. Aí se construiu a grande tese que hoje também se fala como venirem contra factum próprio. A Lava Jato é tudo isto. Gente na Lava Jato faz hoje venirem contra factum próprio algo deste tipo. E Fernando Fernandes como historiador Fernando Fernandes como artífice da construção da reconstrução da história desnuda isso. Ele deslê. Fernando Fernandes faz a desleitura das entranhas dos subterrâneos da Lava Jato e das tragédias que a Lava Jato fez. O simbólico do que representou a Lava Jato. Fernando Fernandes sabe muito bem e eu estou eu sou fã de dois autores alemães assim neste momento entre tantos alemães mas eu sou fã do Michael Stolleis e também do Bern Ritters e o Michael Stolleis tem o livro sobre a história do direito e o Bern Ritters tenho eu só tenho não tem tradução esse livro ainda acho que é uma interpretação não constrangida de um Begrant ao Slego é do constrangimento que que a doutrina deve fazer Fernando Fernandes reclama disso e diz que é a comunidade jurídica que tem que fazer o constrangimento e nós fizemos isso durante toda a Lava Jato durante a presunção da inocência diz o nosso Stolleis Stolleis a linguagem depende da realidade mas muda a realidade enquanto a nomeia Fernando Fernandes muda a realidade enquanto a nomeia quando no conto de Hans Christian Andersen as novas roupas do imperador diz o menino mas ele está nu nesse momento muda-se de repente a percepção cabe dizer que o menino faz o imperador nu sim o menino faz o imperador nu provoca a quebra da sua autoridade eis o que faz Fernando Fernandes ele provoca a quebra da autoridade da Lava Jato do modo como foi feito as reações dos cortesãos e da multidão que o rodeio demonstra isso as palavras são também fatos diz Ludwig Wittgenstein e isso é absolutamente verdadeiro não somente a palavra de Deus criou o mundo temos incontáveis exemplos cotidianos de que os atos de fala fazem coisas como diz John Austin como fazer coisas com palavras o livro de Fernando Fernandes ensina de como se faz coisas com palavras mas mas ele também vai mais longe porque ele diz como não se deve fazer coisas e como se diz faz injustiças e como se constroem e como se reconstroem histórias histórias que dizem respeito à democracia à democracia brasileira este livro faz parte já da história e quando o Fernando a reconstrói ele também a constrói porque palavras são fatos eu não tenho dúvida nenhuma disso Fernando Fernandes meu querido amigo você ao revolver o chão linguístico em que estava sentada uma tradição inautêntica autoritária você reconstruiu a história institucional do fenômeno e graças a isso e graças a isso nós podemos vislumbrar o fenômeno como ele é é isso a questão é isto esta é a minha homenagem a Fernando Fernandes neste dia de hoje muito obrigada Lênio como sempre falou brilhantemente eu também não vou perder tempo com apresentações do Fernando porque ele já foi mais do que apresentado aqui eu vou apresentá-lo como um grande amigo e querido de muitos anos um companheiro nas tribunas nos fóruns na OAB um genial colega esforçado batalhador corajoso estudioso então Fernando esse livro é um orgulho para todos nós e é realmente o marco talvez de uma denúncia que tem que ser muito bem formalizada muito bem levada por todos os estudiosos para que esse mito essa loucura desse Brasil pós-lava-jato seja colocado em seu devido lugar seja efetivamente analisado tal como ele ocorreu com todas as influências que você revelou no seu livro para que a gente não repita esse erro e para que a gente tente da maneira mais rápida possível voltar a um direito penal a um processo penal justo a um processo amparado pelos direitos fundamentais enfim valorizar toda a advocacia com um processo penal digno com direitos fundamentais respeitados e esse livro é um lançamento de uma campanha para que a realidade supere essa loucura essa imagem totalmente distorcida do que foi a Lava Jato do que é a Lava Jato então vou te passar a palavra Fernando para você fazer as considerações sobre a sua excelente importantíssima obra olha eu queria primeiro já antes de começar dizer que você é bastante objetivo mas agradecer ao Instituto dos Advogados Brasileiros a nossa grande amiga e presidente Rita Cortez a Márcia Diniz e estender ao meu amigo Sidney Sanches que em razão também dessas lutas que nós tivemos das diversas eleições me fez a surpresa de estar aqui presente também agradecer o carinho desse lançamento dizer o seguinte essa honra é ainda maior porque eu estou aqui com o Geraldo e o Lene o Geraldo falou o Fernando é o irmão mais novo eu falo que o Gisalho Cerqueira é o meu pai acadêmico Nilo o avô acadêmico Nilo meu pai então eu tenho dois irmãos mais novos aqui que eu sou irmão mais novo do Geraldo e do Lene na verdade uma amizade enorme uma honra eu nem poderia diante de tudo foi falado me estender porque pareceria aquele você entrar no julgamento e quando o relator diz eu estou votando a favor já tem visão se eu quero falar e você corre o risco de fazer uma sustentação e conseguir algum voto contra ou até o pedido de vista do próprio relator dizer o seguinte o livro é uma tentativa de contribuição através de uma visão multidisciplinar que faz um retrospecto do que nós vivemos na ditadura militar que nós não passamos são permanências históricas de longa duração que estende a doutrina de segurança nacional a intervenção que os Estados Unidos continuam a fazer através da intervenção e a política do DEIA das drogas e a eleição dos novos inimigos internos e como isso se desemboca na Lava Jato como como se juntando as peças da Lava Jato nós temos não só intervenção americana mas uma mistura de permanências religiosas ligações religiosas e familiares profundas que vão sustentar um arcabouço e uma coluna vertebral fraudulenta que vai lesar o nosso Estado de Direito a construção que nós estávamos fazendo o Gisalio fala muito do futuro presente do passado futuro e do passado presente quer dizer como como a ditadura militar veio cindir aquele futuro esperado que se construía naquele momento e na verdade é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento a Lava Jato representou uma lesão tão grave no nosso sistema jurídico na nossa Suprema Corte na nossa democracia que nós desembocamos no momento em que nós estamos agora e o objetivo de expor essas entranhas quer dizer o que aconteceu com o nosso direito o que aconteceu com as decisões da nossa Suprema Corte o desvio de prisão de senador da República que não pode ser preso senão em flagrante delito e a própria presunção de inocência que foi e voltou a prisão do Lula quer dizer o Geraldo nós o Lênio sabemos disso mas muitos diz muitos não sabem com profundidade o que aconteceu então o objetivo desse livro é expor expor e denunciar o que nós estamos vivendo e quais são as lesões que geraram este momento que nós estamos agora tudo com um único objetivo o Lênio na o Lênio quando no jantar em defesa da Suprema Corte eu cito no livro ele faz muito claramente a divisão do que é a crítica a decisões e as os erros da Suprema Corte assim como aconteceu com a Olga a morte a Olga Prestes e a defesa que nós temos institucional e da democracia brasileira quando o Lênio fala sobre a carta que um uruguaio fez a um general brasileiro dando apoio e dizendo que queria ingressar no território nacional para dar apoio à a revolução farropilha se eu não me engano e o general diz quando atravessar o primeiro uruguaio seremos todos a favor do império essas críticas são críticas usaremos usaremos o sangue do primeiro que atravessar a fronteira para selar a paz com os imperiais muito bem então general Garibaldi essa é a divisão clara que nós temos em relação a crítica que nós estamos fazendo e o objetivo que aqueles que erraram faça o que fez o Marco Aurélio de Mello corajoso quando chegou no pleno da Suprema Corte reconhecendo que criou um limite ao habeas corpus que não deveria ter criado e disse presidente se arrependimento matasse eu seria um homem morto então isto engrandeceu o ministro Marco Aurélio e nós acreditamos que isto irá acontecer ainda com outros ministros porque a nós advogados só cabe a esperança da luta constante e que é o que nos move dizer ao Geraldo que esteve comigo em vários momentos relatados que em uma cena ele até brinca na intimidade que visse olha Fernando não responda nada a uma ministra nada eu me comportei até fiquei calado o tempo inteiro você viu Geraldo naquela oportunidade e agora porque é o seguinte porque e aí eu concluo contando uma piada do 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 Evandro que sempre terminava que a melhor maneira de fazer um homem se destruir é deixar ele falar interminavelmente dizia o Evandro que um fazendeiro mandou o filho para a capital para estudar e quando o filho voltou formado reuniu todos no teatro da cidade e deixou o menino falar quando acabou perguntou para o outro fazendeiro e aí o que você achou do menino ele falou o menino é ótimo pena que o assunto terminou e ele continuou falando então diante diante do que os dois professores me chamar de irmão mais novo é uma honra porque na verdade dois professores advogados e extraordinários extraordinários faróis da nossa resistência que é o Lênio e o Geraldo e o IAB como a casa a primeira casa inclusive eu tive a coragem me desculpe uma coragem e uma indisciplina de fazer uma crítica à própria ordem dos advogados também com o objetivo de engrandecimento da nossa instituição mas o IAB foi a primeira enquanto enquanto a ordem apoiou o regime militar e logo também contribuiu com Raimundo Faoro na sua abertura o IAB foi o primeiro a denunciar a ditadura inclusive através de um sujeito de direita que é o Sobral Pinto e eu me sinto honrado de ter esse lançamento aqui e agradeço profundamente deixo a curiosidade para ler o livro porque eu não vou fazer um resumo no livro em um debate desse spoiler Nossa, Fernando nunca te vi falando tão pouco meu Deus poder de síntese eu tenho aprendido geral tem falado olha menino fala pouco tem vários comentários no chat eu vou só passar um especial que o Marcio me mandou também aqui para o WhatsApp o Marcio Barandia que é o co-presidente da nossa comissão de direito penal do IAB ele está te cumprimentando pela importância da sua obra agradeço a ele um grande abraço agradeço a ele faço uma homenagem toda especial ao Antônio Carlos da Gama Marandier que mora eternamente no nosso coração além de um advogado espetacular um homem carinhoso e o Marcio é herdeiro também dessa educação desse carinho e por isso ele herda o amor que nós temos ao pai olha todas as homenagens ao nosso querido e saudoso Barandia o Marcio também cumprimentou aos demais palestrantes especialmente o Geraldo e o Lênio enfim é todo o webinar que ele está assistindo aqui ele está assistindo em Búzios e ele sempre me cobra Fernando a tua entrada na nossa comissão de direito penal porque você circula por lá e tal mas não está pois é então imediatamente tem que ser designado para a nossa comissão eu estou precisando sair mas eu não estou querendo eu já mandei três recados aqui dá mais dez minutos que eu já estou indo para a comissão de direito como o Geraldo deve falar todo dia para a Gisele direito do trabalho é muito chato fica aqui que está mais interessante não não faça isso não diga isso olha eu vou deixar vou dar um beijo em todos vocês mas eu pretendo ainda voltar eu pretendo voltar eu vou aproveitar então para passar a palavra para o nosso queridíssimo vice-presidente Sidney Sanches para dar umas palavras também para a gente acho que foi uma honra você aparecer aqui hoje de surpresa estou muito feliz com a sua presença Sidney é um queridíssimo amigo um advogado brilhante está na área atua na área de direitos autorais especialmente e também de direito digital é de uma competência extraordinária e hoje escreve artigos fantásticos escreveu um agora recentemente sobre a LGPD e o direito europeu enfim Sidney é um talento também além de ser um grande amigo tanto meu quanto do Fernando e nos deu a honra agora de participar dessa webinar Sidney bom eu primeiro prazer estar aqui com vocês foi uma vinda totalmente inesperada na verdade tinha entrado antes para dar um abraço em vocês especialmente no Fernando enfim pelo carinho e proximidade a história que a gente construiu aí nesses últimos anos já não são lá em últimos mais já são vários anos se a gente for contar já é melhor não contar mas o fato é que foi estou assim muito feliz de ter tido essa oportunidade de ter continuado aqui com vocês o Fernando é uma uma trajetória espetacular enfim assim como diz o Geraldo uma energia impressionante né Geraldo porque enfim tem que ter fôlego para aguentar o Fernando enfim qualquer lugar seja encontrando no aeroporto seja indo almoçar seja para conversar sobre direito enfim a energia é fundamental para poder suportar enfim essa capacidade de produção impressionante enfim então e não e não é à toa que a gente se deparou agora com essa obra fantástica enfim importantíssima acho que a gente passa por na verdade por um não sei se resgate a palavra adequada enfim mas nessa releitura que tem que se fazer nosso nosso passado presente né enfim de o que aconteceu nos últimos anos é fundamental é acho que a obra do Fernando tem até essa finalidade a gente e ele termina na verdade hoje a sua curta fala de uma forma assim muito apropriada ninguém mais adequado né especialmente nesse nesse assunto específico para fazer essa repaginada essa releitura essa avaliação concreta e verdadeira do que os próprios advogados e sobretudo os criminalistas né que enfrentaram essa luta em glória nos últimos anos com relação aos desmandos enfim que que não foram os advogados que sofreram não foram não foram as partes necessariamente né foi a democracia brasileira enfim né foi o nosso estado democrático foi a constituição enfim que foi constantemente é questionada enfim várias vezes violada mas enfim mas a resistência veio justamente quem deveria ter vindo que são os advogados que tem esse papel assim fundamental de apresentar a sociedade brasileira a o que efetivamente né ocorreu durante esse nosso passado presente no caso do Fernando é com um o requinte é muito é maior né porque o Fernando não só por ter tido uma experiência profissional direta e própria mas por esse trabalho que ele de estudo de sentido dentro da ciência política que ele vem fazendo nos últimos anos enfim o trabalho junto aos depoimentos no Supremo Tribunal Militar é maravilhoso né enfim e a gente acompanhei enfim toda a luta dele enfim para que todos esses depoimentos se tornassem públicos então Fernando parabéns mil vezes enfim acho que a gente vai conversar muito sobre o que você escreveu que outras obras se desdobrem da sua ou seja é importante é importante na verdade criar uma uma massa crítica de depoimentos informações doutrina estudos enfim porque esse esse período histórico ele vai ser muito marcante sempre para para o futuro enfim para que a gente ali tenha uma referência do que não fazer e aí você tem um trabalho pioneiro dentro dessa da consolidação desse processo histórico todo que você constrói enfim eu estou esperando o meu livro autografado que você não me mandou ainda enfim mas parabéns parabéns enfim foi e muito obrigado por ter participado enfim inesperadamente desse momento estar aqui com o Lênio estar aqui com o Geraldo enfim duas pessoas espetaculares Márcia minha querida amiga enfim e ter oportunidade de publicamente elogiar você Fernando que você merece todos os elogios todas as louas por esse lindo trabalho que foi realizado parabéns eu agradeço o carinho de vocês todos nesse momento e espero espero que o livro e o conjunto de debate faça com que possamos voltar esse pêndulo ao local aonde estávamos tentando levá-lo na construção que ainda estávamos fazendo e que como Sísifo leva a pedra para o alto da montanha que a gente continue a empurrá-la que a gente vai chegar uma hora com ela lá em cima nem não acho que ia falar eu vou passar eu só só quero dizer que que a vida acadêmica e a advocacia também se faz com coisas lúdicas com carinho com relações com amizade e o Fernando é dessas pessoas de bom trato eu tenho trabalhado com o Fernando em muitos muitos casos permito até dizer sou até teu advogado numa causa não é verdade Fernando na cor fui denunciado por gravar uma audiência bem feito bem feito para você você tinha tantos advogados para contratar para pegar ainda foi pegar mas enfim e temos muitas coisas juntos grandes causas defendendo as prerrogativas do advogado porque tudo isso que nós estamos fazendo que Fernando fez que Fernando faz nesse livro o que a gente fez o que Geraldo acabou de dizer o livro da crônica de uma sentença anunciada o livro das suspeições o livro das ADCs que está aqui os dois livros esses do Fernando o que tem qual é a rácio disso tudo um democracia dois garantias constitucionais e o advogado que é condição de possibilidade para tudo isso o que que a Lava Jato fez veja tudo está junto livro crônica de uma decisão anunciada Lava Jato suspeições Lava Jato relações obscenas relações obscenas Lava Jato ADCs qual é a rácio o que está por trás qual foi o leitmotiv deste ataque a presunção da inocência Sérgio Moro Lava Jato Deltan e companhia tudo está relacionado a isto nós estamos todo mundo falando sobre o mesmo ponto esse e isso isso que é fazer história como disse antes palavras são fatos quando o menino disse o rei está nu ele institucionalizou a nudez do rei todos viam o rei nu mas somente a palavra é como é como o João João capítulo 1 versículo 1 quando diz no princípio era o verbo sim mas as coisas estavam lá as árvores as pedras alguém diria como que era um verbo elas estavam lá mas ainda não tinham nome quando Jesus disse logos porque a Bíblia é Fiat Lux surge o mundo Fiat Logos a palavra e Fiat Lex dá-se a lei nós trabalhamos em torno disso e o livro do Fernando agora é fato porque palavra é fato e fato é história genial muito bom muito bom é bom Fernando eu ainda vou fazer uma rodadinha assim final até para que nossos queridos convidados nos finalizem brilhantemente como sempre as suas falas eu antes de mais nada queria dizer que o presidente da mesa agora é o Sidney representando a Rita então vai caber o encerramento ao Sidney mas de qualquer maneira eu vou manter Fernando na verdade eu estou assim um pouco frustrada porque eu tinha um monte de perguntas para te fazer sobre o livro mais sobre a intervenção americana queria saber mais muito mais como é que chegamos ao bolsonarismo a relação do Moro da Lava Jato com o bolsonarismo vou te pedir para você dar mais uma palhinha sobre isso porque eu acho muito importante porque o livro é o que primeiro para a gente chegar ao livro a biblioteca do IAB está aí gratuitamente com dois livros anteriores que são fundamentais para chegar ao livro que é o Voz Humana Defesa do Planeiro dos Tribunais da República que é sobre a abertura dos arquivos de 64 e a defesa de presos políticos esse livro digital está gratuito e o poder em saber ideologia e campo jurídico porque que eu falo dos dois é o seguinte na verdade o que nós estamos vendo um constrói constrói reconstrói a história de defesa de presos políticos através da República e traz os elementos necessários para entender a a doutrina de segurança nacional e o segundo trata de algo fundamental que é o que tornou o nosso direito absolutamente técnico e é o que o Lênio e o Geraldo não são é a vacina antítese né eu trato da questão da reforma universitária de 30 que tirou essas matérias do do direito se me permite quer dizer então eu vou falar só um pouquinho sobre sobre a questão do livro né o quando se pega a doutrina de segurança nacional se junta a questão do DEA e aí chegamos ao documento quer dizer do vazado pelo pelo intercepto que é o projeto Pontes o projeto de doutrinação que segue essa influência americana e você tem é um telegrama da embaixada brasileira para os Estados Unidos relatando a presença de juízes de 26 estados brasileiros e nominalmente citando Moro nós temos ali uma relação direta desses juízes com os Estados Unidos que inclusive termina dizendo o seguinte o telegrama foi surpreendente como juízes se posicionam contra o governo quer dizer juízes federais brasileiros e procuradores se relacionando diretamente com autoridades estrangeiras e se manifestando politicamente se relaciona isso com as revelações do Snowden do monitoramento da Petrobras do monitoramento da Dilma do monitoramento da presidente da Alemanha da França e aquele telegrama terminando com com a notícia de que vamos partir para fases práticas que são postos da tarefa e um caso concreto que eu trago no livro que é que se decorreu de um ofício da Embaixada Americana em que o Sérgio Moro cria uma empresa falsa determina depósitos falsos e autoriza a Polícia Federal antes de lei que autorizava isso é um elemento que deixou de ser teoria da conspiração é um elemento real concreto dessa influência aí a partir disso eu demonstro ali essas lesões e esses debates da Suprema Corte brasileira essas indas e vindas e omissões eu acho que eu não conseguirei neste tempo substituir o livro em relação a isso mas pelo menos dou uma palha uma palhinha da onde a gente pode chegar com o livro espero contribuir e estou mais do que honrado mas envadecido com esse lançamento e mostrando ao Geraldo também que eu sou um bom aluno porque aprendi a falar pouco inclusive ficar calado entendeu concorda Geraldo dizer o seguinte também com o frade do Instituto José Roberto Castro Neves um dos grandes gênios dessa relação entre direito e literatura no Brasil um cara fantástico e ele sempre que pode lembra o prólogo de Romeu e Julieta de Shakespeare sete linhas em sete linhas Shakespeare dá o spoiler de Romeu e Julieta e ao contrário do que seria de esperar nessa nossa visão de spoilers você lê sete linhas de Shakespeare e quer ler Romeu e Julieta porque é realmente é um spoiler que convida atrai seduz então o que Lênio e Fernando fizeram a respeito do livro Geopolítica da Intervenção absolutamente convida a leitura é um spoiler sim mas é o bom spoiler a la Shakespeare é aquele que tendo dito tudo nos obriga a querer conhecer o enredo afinal de contas qual o teor desse telegrama quais são os documentos como é que as pessoas se expressavam que tipo quando fala da vaza jata aqui né que tipo de intimidade efetivamente havia e eu só quero terminar a Márcia primeiro Márcio Barandier falou eu também faço cura com o Fernando a lembrança sempre maravilhosa do Antônio Carlos Barandier Nilo Batista e eu tivemos o privilégio de participar da homenagem do IAB ao Antônio Carlos Barandier eu guardo essa foto com muito carinho um advogado das liberdades no tempo que os advogados eram encarcerados ali no final dos anos 60 ali dos anos 70 o sujeito começava como advogado de preso político e terminava encarcerado também o Antônio Carlos Barandier dessa época eu faço esse registro da alegria de termos aqui mais uma vez a oportunidade de lembrar de Antônio Carlos Barandier dizem o Eduardo Galeno conta que os africanos diziam enquanto você repetir o nome de uma pessoa ela não está morta ela está aí entre nós então é por aí mas eu queria terminar terminando mesmo fazendo referência a esse segundo trabalho do Fernando que eu tive o prazer de poder examinar e Fernando vai buscar ali Lênio essa coisa meio do mergulhador que vai buscando as coisas cafandrista ele vai buscar nos discursos de patrone paraninfo das faculdades de direito do Rio de Janeiro as falas que comprometem aqueles grandes autores brasileiros daquela época com suas visões autoritárias que demonstram que eles eram de fato para além de autoritários formadores de gente autoritária há uma passagem do Vicente Raul lá fantástica nesse trabalho então para azar da Lava Jato o escafandrista o arqueólogo do saber Fernando estava aí envolvido já com o tema dali para poder produzir esse livro maravilhoso foi só para a Tima a pergunta que não quer calar Sidney Lênio e Márcia era obrigatório a terno e gravata hoje? Não eu não tenho usado terno e gravata mas como era dos institutos advogados brasileiros eu resolvi mas eu vou fazer um depoimento aqui se me pergunte Márcia e Sidney um depoimento importante é o seguinte sobre o Lênio e o Geral que são pessoas pessoas que além de amáveis e intelectuais representantes de direitos a posição que exercem no mundo não finda na teoria quando quando como advogado eu estive em situações difíceis a nossa profissão e passei a ser atacado em razão do próprio exercício profissional o Geral imediatamente se coloca assim como Joarei Cirino do Santos né e o Lênio também eu e o Lênio temos eu tenho pago pago tributo dessa defesa que temos fazer uns aos outros porque nós somos vitimados ao mesmo tempo que nós estamos na frente nós colocamos o peito são vitimados e o Lênio também está sempre disponível aos colegas e a gente tem exercido esse anulamos busca e apreensão de registro de entrada e saída do escritório de alfocacia trancamos investigação de um colega que estava sendo investigado porque impetua um mandato de segurança ou seja na verdade é o seguinte não são só amáveis e intelectuais são homens de prática e não abandonam na vida prática os colegas e assim defendem a democracia é só esse depoimento que eu queria dar Obrigadíssimo Obrigado Vamos repetir então o nome do Antônio Carlos da Gama Barandia muitas vezes mas independentemente disso eu acho que ele estará sempre vivo entre nós sempre presente porque foi um amigo marcante um advogado um exemplo de profissional corajoso valente amigo feminista sempre apoiou as mulheres na advocacia e nisso aliás o Geraldo é um grande aliado das mulheres muito obrigada Geraldo por todas as suas manifestações eu queria antes de finalizar passar a palavra para o Lênio para nos brindar mais uma de suas falas maravilhosas espetaculares e profundas porque Lênio realmente a sua fala é completamente admirável para todos nós você é um referencial fortíssimo para a advocacia criminal e nós estamos muito orgulhosos e muito felizes por você ter aceito esse convite participar de mais essa webinar no IAB então vou passar a palavra agora por favor para você finalizar eu queria fazer a participação final mostrando que tudo está interligado porque o autoritarismo que vivemos hoje e esse anti-intelectualismo porque hoje o grande problema é que nós vivemos esta fase em que tudo é relativo e portanto as redes sociais enfim acabaram substituindo fatos por meras narrativas então quando todo mundo sabe por exemplo e aí vem a minha frase aquela questão que acabou gerando o título Miriam do livro das suspeições quando o Fernando Fernandes escreve esse livro quando nós escrevemos o livro das suspeições e tudo isso nada como trazer a baila o prêmio Nobel o John Cotzi sul-africano que traz o livro A Espera dos Bárbaros em que o personagem juiz ele anda por lá mora lá ouviu falar de torturas ou algo assim mas nada fazia e eis que prestes a se aposentar para ir embora uma noite ele ouve gritos fortes ele desce dos seus aposentos e vê com seus próprios olhos porque com os ouvidos já tinha ouvido que ali se praticava tortura ele um homem tranquilo que iria se aposentar que agora ficou na maior angústia da vida ele sabia e aí vem a questão o que saber quando se sabe que sabe essa é a grande questão a grande angústia e por isso que nós temos que todos os dias contar a todos que nós sabemos nós sabemos e agora que nós sabemos vocês fiquem sabendo e vão ficar com essa carga o que vocês vão fazer agora que também sabe que sabe soframos juntos portanto isto superlênio eu estava imaginando que a Rita voltasse logo mas ela demorou um pouquinho está lá na comissão de direito do trabalho então eu queria saber se o Fernando quer fazer alguma consideração final sobre já falou muito né Fernando já não tenho o que falar diante de tantas manifestações e a aula do Lênio no geral Fernando hoje é um homem de poucas palavras graças ao Geraldo então eu vou me despedir de vocês passando a palavra agora para o Sidney sem antes é claro agradecer sem deixar de antes agradecer muito muito presença do do Lênio do Geraldo Prado meu querido amigo orientador de mestrado amigo de tantos e tantos anos Fernando Fernandes querido amigo companheirão de ordem de trabalho de tudo foi uma honra imensa e olha vamos botar esse livro assim em todas as mídias vamos falar muito sobre esse livro porque falando desse livro a gente está fazendo a nossa defesa como advogados e como defensores dos direitos humanos Sidney bom agradecer sempre ainda mais agradecer essa convivência hoje o Lênio disse que agora nós sabemos nós sabemos enfim não só sabemos na verdade nós sabemos e temos hoje documentados enfim com esse trabalho do Fernando que na verdade eleva ainda mais da responsabilidade daqueles que sabem no caso nós temos um papel importante enfim de manter nos mantermos sempre vigilantes e alerta é fundamental a vigilância para o pleno estabelecimento cumprimento preservação e perenidade da democracia então nós temos esse papel o Fernando foi muito feliz nos deu esse presente enfim para nos ajudar não só a saber mas também a ter documentos e isso então mais uma vez parabéns enfim foi uma felicidade muito grande para o Instituto enfim eu caí meio de paraquedas enfim estou assim me sentindo presenteado de estar fazendo esse encerramento de estar aqui com você realmente um presente que eu não imaginava então como diz a Márcia a gente tem muito muito trabalho pela frente porque é óbvio que o nosso encontro de hoje não é o último ao contrário enfim nesse encontro de hoje certamente especialmente a Comissão de Direito Penal e a Comissão de Direito Constitucional do Instituto reclamará de dobramentos ou seja não precisa conversar mais enfim precisa você precisa a gente quer que você seja menos econômico da próxima vez enfim enfim agora agora é a nova versão do Fernando Fernando o econômico enfim então enfim é enfim querido que é revelador enfim enfim ao mesmo tempo preocupante porque isso significa dizer que ele sabe muita coisa que não quer contar o que nos deixa assim na esperança de ter outros encontros até que aquela aquela voracidade verbal enfim se desenrole no IAB o autor não é destinado a falar quando eu não for o autor aí eu contribuo mais tá certo tá certo mas enfim foi ótimo enfim acho que e nada melhor de terminar qualquer tipo de encontro com um gostinho de eu quero mais né e é exatamente o que está saindo daqui a gente sabe que a gente precisa mais precisa conversar mais precisa ainda divulgar mais precisa compartilhar melhor essa informação e melhor esse saber que o Lênio tanto despertou hoje tanto destacou então muito obrigado parabéns do Instituto continua de sempre né de portas abertas pra esse tipo de debate é a casa é a nossa academia é a casa da democracia enfim é sobretudo né a casa da preservação dos princípios constitucionais enfim tão discutidos no seu trabalho então obrigado enfim vamos em frente estamos já com uma hora e quarenta de evento espero que todos tenham ficado felizes enfim aqueles que tem perguntas a Márcia deve estar acompanhando enfim as encaminhem eventualmente caminhamos pro autor do livro que não quis dar spoiler talvez ele reservadamente escreva pra alguém enfim então fica aqui a disponibilidade da gente fazer esse encaminhamento muito obrigado enfim e fiquem todos bem com saúde usem máscara enfim e preservem a ciência e a sanidade sempre obrigado tá bom tchau 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 tchau